Eu sou Ana Polinário, poeta, integrante da Companhia Quimera Teatro e Poesia. Estou hoje aqui no Festival Barril de Cultura, onde fizemos uma apresentação do poema Quando respiras, eu sinto a imensidão do teu sonho dentro de mim. Esse poema faz parte do meu quarto livro de poemas, que se chama A Chave Selvagem do Sonho. Foi publicado ano passado pela editora Triluna e a proposta dessa performance é justamente fazer essa fusão entre a linguagem poética e a linguagem cênica. E aí nós exploramos o universo onírico, sensorial. Essa é a proposta da Companhia Quimera, fazer essa fusão entre as linguagens, essa fusão alquímica proporcionando uma experiência sensorial e sinestésica para os leitores. Seriam narrativas híbridas. Daí vem o nome Quimera, como um animal híbrido. E aí a nossa proposta é justamente trazer o poema para essa linguagem cênica e também audiovisual. A Companhia Quimera é composta por mim, Ana Apolinário, Leonardo Santiago, que é na direção e na edição, e no elenco, Ana Raquel Apolinário, que é atriz.